Mandei mensagem pra novinha dizendo que hoje tem sua putaria Na maldade eu disse brota aqui neném Disse que tu faz gostoso, safa janta demais Prepara aí novinha eu vou mostrar como se faz Como se faz O novinho na intenção Cheio de tesão com ele é só gostadão Falei não aguento não, quer só colou Carradinha devagar, a bebequinha só colou Carradinha devagar Quer só colou Carradinha devagar, a bebequinha só colou Carradinha devagar Quer só, quer só, quer só, quer só, quer só colou Carradinha só, quer só, quer só, quer só, quer devagar Quer só, quer só, quer só, quer só, quer só, quer só colou Carradinha só colou Carradinha devagar Bora, meu rapaziada do palco do momento Bora, meu patrão Stanley Lau Transporte Silvio Mandei mensagem pra novinha Dizendo que hoje tem sua putaria Na mardade eu disse brota aqui neném Disse que tu faz gostoso, safadinha tá demais Prepara aí novinha, eu vou mostrar como se faz Como se faz O novinho na intenção Cheio de tesão, com ele é só botadão Falei, não aguento não Que é só colocadinha devagar A pepequinha é só colocadinha devagar Que é só colocadinha devagar A pepequinha é só colocadinha devagar Que é só, que é só, que é só, que é só Colocadinha é só, que é só, que é só, que é só Que é só, que é só, que é só, que é só Colocadinha é só colocadinha devagar Chama minha rapaziada do ritmo dos bares DJ KR1, você é sucesso Tchau, tchau.